Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba com mais um vídeo de Paragon pra vocês. E neste vídeo nós vamos aprender a usar um novo sistema de craft, de cartas. Perfil, cartas. Aqui você vê a quantidade de cartas que você tem, dividida por influência, ordem, intelecto, corrupção, fúria, crescimento, universal. Total são 294 cartas, hoje eu tenho 283. Aqui são os materiais necessários para fazer o craft, a criação de cartas. Aqui você vê a carta que você não tem, fica desta forma, apagada, as acesas aqui. Dá pra ver bem elas, são as que você tem. Aqui eu selecionei todas ali no canto. Então eu vejo todas as cartas que eu tenho aqui rolando aqui. Se você quiser ver só as de ordem, seleciona todas, emissona as de ordem, você vê só as de ordem aqui. Só as de ordem. De ordem, eu só não tenho essa carta aqui do frasco, frasco do pastor. Intelecto. Você vê as de intelecto. Corrupção, você só vê a de corrupção. Vou ver duas, vou ver todas. Todas as influências. Aqui no canto das cartas, você vê a raridade, né? Então, as cartas épicas, o valor da criação delas é de 4.800 materiais. Qualquer material daquele ali. As cartas épicas. As cartas raras, 2.400. As cartas incomuns, 1.200. E as cartas comuns, 1.600. Para o valor de desmontar, quanto você vai ganhar desmontando elas, a épica dá 1.200 materiais. A rara dá 600, a incomum dá 240 e a comum dá 100. Você clica na carta que você quer aqui, para ver a raridade dela aqui, está vendo? Ela custa 2.400, a carta rara. Custa 2.400 topazes para criar ela. Mais 1.000 reputações. Isso que eu custo para fazer essa carta, precisa do material topazes. Eu tenho já, eu desmontei várias outras cartas para mostrar para vocês, já deixei aqui preparado. Agora eu vou criar aqui em criação, para pegar aquela carta ali. Criação, ele vai criar a carta. Agora eu tenho essa carta. Beleza. Agora eu vou voltar aqui. Olha lá, eu tenho a carta aqui. Viu, apareceu um novo. Agora eu completei aqui. 40 cartas de ordem. Eu tenho 40. Sobrou 80 topazes aqui para mim. Topazes. Topazes é a de ordem. Matriz é a de intelecto. Alma amaldiçoada. De corrupção. Zrapnel. Zrapnel. É a de fúria. Alga. É a de crescimento. E metal é a universal. É a das cartas universais, que servem para qualquer um herói. Não depende de influência, né? Agora eu vou fazer a de corrupção aqui, ó. Vou tentar pegar essa aqui de corrupção. Veneno da carne. Da chance de crítico da vida. E por 4 segundos, ao ser atingido por um ataque básico, adiciona uma aplicação de veneno ao atacante. Por 6 segundos. Máximo de 10 aplicações. Se envenenado, reinicia a recarga. Aí como é que eu faço? Eu venho aqui, olho aqui, ó. A quantidade de cartas que eu tenho. Aqui esse X4. Que aparece ali também embaixo, ó. Possui 4. Eu vejo qual que eu tenho mais. Ó, eu tenho 10 dessa aqui, ó. Não preciso de 10 dessa. Eu clico nela. Clico em desmontar. Aqui eu escolho a quantidade. Cuidado pra não vender as 10, né? Vou vender. Vender. Vender 8. Deixar 2 pra mim. Desmontar. Agora eu clico em desmontar de novo. Ele vai desfazer a carta e vai minar o material ali, ó. Ah, uma alma adiçoada. Tenho 800 agora. Voltar. Voltar de novo. Pra vender outra carta. Porque quantas eu preciso daquela lá. Ó, é raridade rara. Então eu preciso de 2.400 pra criar ela. Vou botar uma tabela aqui embaixo pra ajudar vocês nisso aqui. Saber o valor sem precisar clicar na carta. Ó, eu tenho 800, né? Tenho que chegar em 2.400 pra criar ela. 2.400 pra criar ela. Vou ter que vender mais cartas. Ó, essa aqui eu tenho 6. Vou desmontar também. Eu preciso de uma dela. Dê 5. Ó, eu vou ganhar 500. Vou ficar com um total de 1.300. Vou desmontar. Vou desmontar de novo. 1.300 agora. Ganhei 500, ó. Volta. Volta de novo. Olha a carta que você tem uma boa quantidade. Aqui, ó. Essa aqui eu tenho 15. Letração básica. Dá pra vender umas 5. Também na raridade também, é... Você ganha mais e menos, né? Se eu desmontar uma carta épica, eu ganho 1.200. Uma carta rara, ganho 600. Uma carta em comum, eu ganho 240. Uma carta comum, eu ganho 100. Só. Essa aqui eu ganho 100 por cada. Vou dar uma carta que eu tenho uma boa quantidade aqui. Essa aqui eu tenho 7. Ela em comum. Dá 240 cada carta. Desmontar. Choque sinistro. Desmontar. Tá só 3. Desmontar 3 cartas dessa. Desmontei. 2.20. Falta pouco. Essa aqui é a épica, ó. Se eu desmontasse essa aqui, eu ganharia 1.200. Mas não vou fazer isso, né? Só tem uma. Essa aqui eu tenho 9. Vou desmontar 1 mais dela. Desmontar. Desmontar 4. Já vou coletar ali 2.400. 2.420. Vai sobrar 20. Desmontar. Desmontar. Ó, 2.420. Preciso de 2.400 pra criar aquela carta lá que eu não tenho, né? Vamos voltar lá na carta que eu quero. Essa aqui, né? Veneno da carne. Rara ativa. Clica nela. Agora vamos montar ela. 2.400. Ela precisa. Tem 2.420. Mais 1.000 reputações. Vamos criar ela. Os raios formam um desenho ali. Agora eu tenho ela. Veneno da carne. Cuidado para não vender cartas importantes pro seu deck. Ó, agora eu tenho o 39 de 41. Tenho ela aqui, ó. Novo. Funciona da mesma forma para todos os decks. Inclusive pro Universal. Isso depende dos materiais aqui, ó. Da criação. E é assim, pessoal. Valeu. Falou. Oi. Troop. Troop. Throw it up. Start twerking like molly. Don't pop it like molly.